Música Gente, o Popline tá completando 10 anos de existência, 10 anos trazendo muita novidade, 10 anos com todas as notícias em primeira mão pra vocês. E nada mais justo do que a gente trazer as músicas que também, como Popline, completam 10 anos. Então vem voltar com a gente no ano de 2006 e ver também o que que tava nascendo junto com o portal Popline. Música 2006 foi um ano incrível pra Nelly Furtado, que depois de colher os frutos com I'm Like A Bird e Turn Off The Light, se juntou o cara do momento, Timbaland, e lançou Luz, que conta com hits como Man Eater, Say It Right e Promiscuous. Música 2006 também trouxe pra Shaquine um de seus principais hits. Hips Don't Lie, que teve a participação de Wyclef Jean, foi o primeiro 5 da cantora a atingir o primeiro lugar na Billboard Hot 100. Música Justin Timberlake lançou seu segundo álbum de estúdio também com o produtor Timbaland. O álbum estreou direto na primeira posição nos Estados Unidos e teve sucessos como My Love, What Goes Around Comes Around e Sexy Back. Música A gente falou de Pussycat Dolls no programa passado em que a gente citou as girl bands, né? Nesse programa elas também vão aparecer porque em 2006 veio o Buttons. A música teve a participação do rapper Snoop Dogg e trouxe um clipe com bastante coreografia. Você se lembra? S.O.S. o single pertence ao segundo CD da cantora Rihanna, chamado A Girl Like Me. Essa foi a primeira música a atingir o topo da Billboard por 3 semanas consecutivas. E durante esses 10 anos a cantora conquistou o pódio mais outras 13 vezes. Em 2006, Froggy também deu um tempinho do Black Eyed Peas para poder dar início no seu projeto solo com o CD de The Duchess. O álbum conta com vários sucessos como, por exemplo, Frogalicious, Glamorous e London Bridge, que ficou por três semanas consecutivas no primeiro lugar da Billboard. Completando 10 anos também temos A No Other Man, de Cristina Aguilera, que está presente no seu quinto álbum, Back to Basics. Para esse álbum, Cristina Aguilera buscou influências dos anos 30 e 40, se inspirando nas personalidades da época. E mal a música foi lançada, ela já chegou ao top 10 da Billboard. Na nossa lista também temos Deja Vu, da cantora Beyoncé. A música está no segundo álbum da carreira da cantora, chamado B-Day, onde a gente pode encontrar vários outros sucessos, como, por exemplo, Irreplaceable, Ring the Alarm e até mesmo Check On It. Depois de ter sua sextape polêmica vazada por aí, a socialite Paris Hilton resolveu entrar para o mundo da música, lançando seu primeiro álbum, intitulado Paris. A herdeira dos lotais, Hilton, lançou com esse álbum três singles, incluindo Stars Are Blind, que ficou em top 10 na Billboard. Supergirls está presente no álbum I'm Not Dead, de Pink, que foi lançado em 2006. A música, inclusive, critica a postura de muitas patricinhas da época, com as futilidades sobre a aparência e todo esse comportamento acerca da imagem. Inclusive, ela faz uma sátira ali a várias pessoas conhecidas, como, por exemplo, Paris Hilton e Jessica Simpson. Quem anda sumida por aí, mas que tá aqui na nossa playlist, é a cantora Jojo, com o single Too Little Too Late. Essa música é o primeiro single do segundo álbum da cantora, intitulado The High Road, que chegou ao top 3 da Billboard no ano de 2006. Foi um dos maiores sucessos, inclusive, embalou a dor de cotovelo e as dores de amores de muitas meninas daquela época. Crazy é o primeiro single de Noss Barkley, uma colaboração musical entre CeeLo Green e Danger Mouse, que teve presente no seu primeiro álbum, St. Hell's Wear. Smile foi o primeiro single da carreira de Lily Allen e foi logo de cara pro primeiro lugar do UK Single Chart. E deixa eu contar uma curiosidade pra vocês, que eu não sei se vocês sabem. Na MTV, o clipe foi banido por conta da linguagem obscena. Cês acreditam? Depois do sucesso de seu primeiro álbum, Gwen Stefani voltou em 2006 com o álbum The Sweet Escape. O single de estreia foi a música Wind It Up, que logo alcançou o top 10 dos Estados Unidos e foi um dos maiores sucessos daquele ano. Ainda que Amy Winehouse tenha ido embora muito cedo, ela apresentou pra gente Rehab no ano de 2006. A canção foi logo pro top 10, tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra, e chegou a ganhar três Grammys. Por Canção do Ano, Gravação do Ano e Melhor Performance Vocal Pop Feminina. Então espero que vocês tenham gostado das 15 músicas que nós trouxemos, que fizeram super sucesso no ano de 2006. E temos várias outras lá na playlist do Pop Top, lá no site do Topsy Fight. Então não esqueça de acessar topsify.com.br e conferir a playlist que corresponde a esse programa. Um beijo, espero vocês semana que vem. Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo.